Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente Vai ser um vlog do que aconteceu Mais ou menos lá no VEGFEST Então vem comigo O vlog, obviamente tem que ser com eu Indo aí pra São Paulo Mas antes de qualquer coisa, não se esqueçam de se inscrever Aqui no canal VEGFIX, ativar o sininho de notificação Pra não perder nenhum vídeo novo Deixar like e comentar e também compartilhar com os amigos Então começando aqui o dia Já indo lá pro VEGFEST Gente, quando eu cheguei lá Vocês não tem ideia Aquele lugar era gigantesco Traxar na mão Pra entrar no VEGFEST Já fazendo novamente uma fotinha de recordação O primeiro VEGFIXER Tudo bem, VEGFIXER O tamanho dessa feira Cara, eu literalmente passei 4 dias no VEGFEST Ainda não consegui ter ir Não consegui ir em todos os estandes Tinha estandes de comida Tinha estandes de cosméticos Tinha estandes de sapato Roupa, bolsa Tinha de tudo, cara Várias estandes de ONGs Que estavam lá vendendo produtos pra arrecadar dinheiro Pros santuários E cara, cara, produto lindo E ainda tinha degustação de vários produtos incríveis Queijo, sorvete, café Cara, tava uma coisa melhor que a outra E aí tá um giro de 360 Desse lugar gigante Cheio de coisas maravilhosas FIXER também a Fernanda E também o garrote Ainda teve jogo de vôlei na quadra E gente, a gente ganhou Acreditem? Aí tá a nossa comemoração, né De ganhadores maravilhosos Ainda encontrei o time do Laguna Também teve escape room De fuga das galinhas Também cozinha show Também encontrei com esse maravilhoso Feijão, super feijão Também encontrei com o Rodrigo Dourado Tudo? Certo? Então não volta Também encontrei o Bruno Maravilhosa Realmente não podia faltar um muralzinho Pra tirar uma foto, né gente? Teve palestra do Ricardo Maravilhosa E eu até mesmo palestrei É minha segunda vez palestrando no WEGFEST E foi maravilhoso Isso foi só uma provinha Do que aconteceu lá no WEGFEST Então eu espero todos vocês No próximo ano Lá no WEGFEST 2023 Porque aqui é o WEGflix O universo WEG Em um só canal Tchau 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 Tchau